Fala aí galera, mais um vídeo aqui no meu canal, então é um vídeo de jogo novo, esse jogo eu nunca joguei no meu canal, mas eu já joguei, mas eu não mostrei um vídeo, tá? E eu já dei umas jogadas aqui, então já deixa o seu like e se inscreve no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação dos vídeos novos que eu tô gravando, tá? E esse é o único vídeo novo, tá? Que eu tô gravando, porque... mas quando eu gravar um montão aí, você... só ativa o sininho, tá? É pra você ativar mesmo que eu não tenha gravado nenhum vídeo novo, eu já perdi, e essa merda de propaganda apareceu na minha tela. Então, deixa o like e se inscreve. Eu vou sair um pouco aqui do vídeo rapidinho, tá? Espera aí hoje. Voltei. Então, cara, com um netshot na seguida. Nossa, três flechas de uma vez, vocês viram. Ah. Se vocês quiserem ver meus novos vídeos do Free Fire, ativa o sininho, vai? E clica nesse gost... Dá um tapão nesse... Botão de like. Botão do gostei, né? Dá um tapão. Não é pra você dar um tapão assim mesmo, não. Não é pra você dar um tapão com a mão no celular, na tela do celular, não. Então, pra você só clicar mesmo. Clicar aí no gostei. E... Vamos... Ó. Quando... Nossa. Eita, esse cara só dá headshot. As vezes ele erra, mas ele só dá headshot. Deixa eu ver o que que eu posso comprar. Tchau. Oh, interessante. Estrela ninja. Hum. Um monte de coisa. Eu tenho 98. Poder comprar uma flecha. Ah, vou montar dinheiro pra algum marco. Então, bora. Eu vou começar com um buquezinho. Sai várias flechas. Sai, meu saco. Eita, velho. Ele quer no botão errado. Então, galera. Eu tô já com esse aplicativo aqui, que ele modificou pra caraca. Já teve muitas mudanças. Acho que eu vou jogar sem a lança. A minha era dela não é tão boa. Só porque eu falei, viu? A minha era da lança não é muito boa, não. Então, eu quero jogar de só A. Só deixa eu terminar esse daqui de lança. Aí eu jogo só com o arco. Toma. Então, velho. Se eu tivesse como ter o Instagram, vai ser me seguir, mas eu não tenho. Então, infelizmente, não vai dar. Ah, amor. Vou botar aqui. O que aconteceu? Ah, propaganda. Ótimo. Eu não queria nada. Não queria essa propaganda aqui não, cara. E também nesse jogo tem um modo multiplayer. Nossa, ele tá com muita moeda. Eu podia comprar esse poder. Esse negócio aqui, mas eu tô juntando o poder pro arco. O negócio lá. E aí, Rebeca. Nossa, ele não falou comigo. Ainda não é. Peraí, mano. Tô tirando tanto. Onde você não vai? Eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando. Até o chão. Eu tô gravando isso. Eu tô gravando isso. Então, galera, eu voltei. Eita, tomei uma flechada. Mano. Ah, desculpe. Eu já não quero dinheiro. Eu quero só o primeiro arco mesmo. Não vai dar pra gente lá. Bastante. Consegui. Consegui. Não vai dar dinheiro pra lá. Pronto. São quantos mesmo? Como é que é? Vou continuar a partir. Não vai fazer parar pra ver quanto que é. Vou dar dinheiro em mim. Fica mais um papo. Uhul. Pode ser. Tá boa. Até não consegui dinheiro pra lá. Isso eu não me lembro. Isso eu não me lembro. Tá com cara de casado. Eu vou te ver se ele não tá com cara de animal, tá? Só sei lá, cara. Eita. Perde a proximidade. Eita. Agora eu vou correr. Eu vou correr. Eu vou correr. Nossa. É contra o arco mesmo. Caraca, olha quanto o arco mesmo. Eu queria esse daqui, ó. Esse. Também comenta aí que tipo de jogo posso jogar, tá galera? Eu já falei em um vídeo meu aí. Menos Fortnite. É sério, galera. Tem menos Fortnite. Não tá merda. Eu odeio Fortnite. Tem como baixar o seu... Um Fortnite aí que eu vou falar pra mim. Esse vai me matar. Ah. Qual foi? Qual foi? Tá de sacanagem com a minha... Eita. Começou. Eita. Travou tudo aqui. Travou tudo. Eita. 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 Travou tudo. Nossa. Esse daqui eu vou... Pau. Pau. Pau, pau, pau. Nossa. Toma. Terminei com headshots. Toma. Agora sim. Não precisa desse bug não. Eita, velho. Cara de lata. Toma. Toma. E nem tomei nenhuma flechada. Eita. Toma, 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 toma. Caraca. Dou um pouquinho. Estrepa um pouquinho. Eita, velho. Sem tomar nenhuma flechada. Agora tá ficando difícil. O cara... O cara ainda não sumiu. Não. Nossa, tô muito longe. Se o cara do cajado aparecer... Me desce a vida. Me desce a maçã. Me desce a maçã. Aí, peguei a maçã boa. Peguei a maçã. Tô com vida. O cara ficou com um problema ali. Eita, vai, ferrou. Quase esse cara. Esse cara da espada é muito forte. Ele me mata só com uma espada. Ah, dá. O cara da espada. O cara da espada. Tá, velho. Eu tava muito longe. Muito, muito, muito longe. Pena. Ah, velho. Eu vou assistir um vídeo aqui, gente. É duas moedas. É duas moedas. É duas moedas por um vídeo. É sério. Aí eu fiz merda. Eu falei que ia juntar dinheiro pro arco. Velho. Eu tenho que pegar a lança. Eu tenho que pegar a lança. Esses caras tão me obrigando a pegar a lança. Vou apelar. Nossa. Falei que ia apelar. Eu tô com 110. Não, sério, galera. Agora eu vou jogar assim. Minha cara no boneco. Vai aparecer um nome. Queria esse. Vambora. Meu boneco diferente dele. Toma. Finalmente. Agora não vai dar pra juntar dinheiro pro arco. Tá vendo? Boa. Então. Matinho. 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 Eu nunca vou juntar pro arco. Ai, galera. Eu esqueci de jogar o móvel muito preso. Ó. Tá vendo aquelas vidas? Quem perder. Perdeu. França. Então. Pra terminar esse vídeo. Tchau. E... Falou. E... Fui. E... 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 E...